Fala galera, bem vindos ao canal MC Ricardo BR, eu sou o Paulo Ricardo e hoje vamos aprender aqui a como acessar a App Store no Fire TV Stick, ou seja, a loja de aplicativos, então bora lá? Então galera, é muito fácil estar acessando aqui a loja de aplicativos aqui do Fire TV Stick, nós vamos estar vindo aqui até nessa opção aqui, que fica do lado das configurações do ícone da engrenagem, e aqui nós vamos clicar em Obtenha mais aplicativos, nós vamos descer aqui, vamos clicar Obtenha mais aplicativos, que ele vai estar abrindo aqui a App Store. Pronto, olha aqui, já abriu aqui a loja de aplicativos do Fire TV Stick, e aqui nós podemos estar procurando o nosso aplicativo, ou jogo, que nós queremos estar baixando aqui no Fire TV Stick, olha aqui galera, aqui vocês podem estar procurando o aplicativo aqui que vocês querem, aplicativo ou jogo. Então essa é a forma galera, de você estar no caso acessando aqui a loja de apps aqui do Fire TV Stick. Se vocês gostaram aqui dessa dica, se inscrevam no canal, deixem um like, comentem, compartilhem, valeu!